Mano, meu canal tá parecendo Copa do Mundo, só tem vídeo a cada 4 anos só. E fala rapaziada, eu sou o Tio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aqui, a Polícia de Portugal. Eu já fiz outros dois vídeos desse aqui, mas faz quase tipo um ano, acho que faz mais de 10 meses que eu gravei os vídeos. E a galera curtiu demais, mano, vocês curtiram demais e mesmo assim eu demorei quase um ano pra gravar de novo. Mas eu sou uma besta mesmo. Bom, depois de quase um ano, estou aqui pra gente gravar novamente. Lembrando, rapaziada, que eu não sou nenhum policial, eu não trabalho na área da polícia, não sei o que. Então isso daqui não é uma análise, é um react de uma pessoa normal, de uma pessoa comum, de outro país, pra reagir à polícia do seu país, tá? Ah, vocês entenderam, vocês entenderam. Eu sei que o objetivo da polícia no mundo inteiro é o mesmo, porém muda o fardamento, muda o equipamento, muda a forma de abordar, né? As estratégias, o treinamento. Então muda várias coisas e eu quero reagir com vocês a essas coisas diferentes que são da polícia de Portugal comparada à polícia do Brasil. Então vamos reagir, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se não for inscrito. Se você puder, cara, vire membro aí do canal, botãozinho azul do lado de inscrever-se. Tem três opções de quantia lá, qualquer uma delas que se você virer... Vire... Vire... Qualquer uma delas que você se tornar membro vai ajudar demais o canal, não tem nenhum... O canal não tem nenhum membro. Então se você puder e quiser, vire aí que vai ajudar demais, beleza? O vídeo que a gente vai reagir se chama Grupo de Operações Especiais da PSP, é da RTP... RTP Notícias, é do canal Portuguesa e Armer de Forces. O link do canal, todos os créditos, vai estar aí na descrição pra vocês darem uma olhada lá também. O vídeo foi postado em 2018. Eu pedi pra vocês me mandarem vídeos lá no Instagram sobre a Polícia de Portugal. Muitas pessoas mandaram, muito obrigado a todo mundo que mandou lá no Instagram. Caso você não me siga, segue aí que você consegue interagir aqui com o canal, né, comigo. E porém, mano, tinha muitos vídeos que tinha copyright, ou era da TV, que assim, que não dava pra mim trazer. Porque senão o vídeo é bloqueado, desmonetizado. Então eu achei esse vídeo aqui, que eu achei que também parece ser bacana e não parece ter direito autoral. Eu acho, né? Vamos ver. Então vamos reagir, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e vamos lá. Deixar de enrolação, 3, 2, 1 e gol. Olha os caras descendo. Eita, calma. Os caras descendo no prédio. No último limite, em situações extremas... Não consigo nem me pendurar numa corda. Podem estar em jogo. É só nestes casos que atua o GOI, o Grupo de Operações Especiais da Unidade de Alí. Unidade de Elite da PSP. Unidade de Elite da PSP, mano. Eu acho que já viu um nos vídeozinhos deles também. A minha principal motivação foi a salvaguarda de vidas humanas em casos e situações extremas. Onde mais ninguém vai, onde mais ninguém quer ir. O GOI vai porque tem homens que querem ir e estão dispostos a isso. Tem os conhecimentos para isso. Os caras fazem treinamento e vão onde ninguém mais. O seu grupo especial. Pertencer a esta unidade. Que pra mim é a unidade de Elite. Em Portugal, a nível de Operações Especiais. Bacana. Acho que vai mostrar um pouco de serena. Eita, pega. Calma aí, rapaz. Ah, goprozinha na arma. É a G3 ali? Eu não lembro dessa arma. Ah, estou simulando um resgate. Neste exercício com fogo vial, vemos uma emboscada a uma alta entidade e a sua extração do terreno em segurança. Ao longo dos anos da sua existência, o GOI tem enfrentado um grande número de casos complexos. É, cara. Os negócios mais difíceis ficavam sobrando para eles, né? Situações de terrorismo puro e duro. Também apoio aos comandos em buscas domiciliárias quando o grau de ameaça é elevado. Em grandes eventos, nomeadamente a utilização de contra-atiradores ou outras equipas de segurança, de reação de segurança, quando nós estamos a falar de altas entidades, em que o grau de ameaça é elevado. Mas também queria frisar... É, quando um moia, um negócio, né? Portanto, Alain Fonteiro. Chama o GOI. A hipoteia do Grupo de Operações Especiais, da Unidade Especial Polícia, começou em 1991 no Antigo Zaire, hoje a República Democrática do Congo. E a partir daí, temos sempre operacionais do GOI em missões de segurança a representações e representações diplomáticas no estrangeiro. Ah, eles mandam também o grupo para fora do país também. Da hora. E é fora de portas que o Grupo de Operações Especiais da PSP tem desempenhado... Há um dano de cobertura para o outro, que da hora. ...nomeadamente na proteção das embaixadas e dos diplomatas portugueses. Ah, também trabalha outros países. Também nós... O Grupo de Operações Especiais foi a única força que esteve em Bagdad, no Iraque, entre 2003 e 2006, em concreto na Red Zone, a embaixada a fazer proteção ao nosso embaixador no Iraque. Fomos a única força portuguesa que esteve na Líbia na proteção à embaixadora em Trípoli em 2014, para além da nossa participação em Angola, durante a Guerra Civil, em Timor-Leste, também durante a Guerra Civil... Nossa, já participaram em muitas... E em outros países. ...operações na guerra de outros países. ...não somos chamados a intervir nesta situação. Não, é só em Portugal. A capacidade de tiro destes homens é acertada, como se fosse por causa do assalto ao Bens. Este assalto aí é de uma brasileira. Um brasileiro morreu. Nossa, rapaz, esse campera. ...do GOI, estes operacionais não falham um único tiro, com os alvos aleatoriamente colocados por todos. Nossa, que da hora do Bens, ah, maluco. Acertou tudo. Parabéns. Caraca. Mano, aquela última imagem lá, o assalto ao banco lá no Santander, né? Eu não sei se o nome do banco é o mesmo aí. Porque eu sei que muda, que nem a sorveteria, que bom lá, que negócio de sorvete, eu sei que em Portugal é outro nome. Então eu acredito que o banco seja o mesmo nome, né? Mas aquele assalto, acho que quem morreu foi um brasileiro, né? Se não me engano, que a galera comentou. Eu só vou dar uma olhada aqui, rapaziada, num vídeo que eu postei, reagindo ao GOI aqui, ó, dez meses atrás. Porque se eu reagir a um vídeo, eu tô com medo de ser o mesmo. Tá, não é o mesmo. Ufa, ainda bem. Porque eu lembro que apareceu no vídeo essa imagem aí do banco Santander. Mas não é o mesmo. Cara, muito bacana, velho. Eu não sabia que eles atuavam fora do país também. Pra mim era um grupo especial que atuava ali dentro do país quando acontecesse alguma coisa pior, né? Que a polícia ali não tem como... não tem treinamento, não tem armamento, não tem equipamento pra conseguir combater. Aí, pô, alô? É o GOI? Dale. Aí chamam os caras. Quando é BO, chamam os caras. Eu achei que eles só participavam dentro do país. Mas não, eles vão pra fora também, já participaram de guerra, pelo visto. Já participaram de proteção a embaixadores, né? Porque eu não acho que não é em todos os países, mas a maioria dos países, eu acho que o seu país tem um embaixador naquele país, né? Que nem o Brasil tem um embaixador nos Estados Unidos, tem um embaixador em tal. Então, meio que esses embaixadores precisam ter proteção e eles participam também dessas proteções. Muito bacana, cara. Cara, e o treinamento é muito da hora dos caras, né? Você vê que depois que no final ele mostrou o treinamento sendo usado na prática, né? Naquele assaltar o banco lá, eles entrando tudo junto com a proteção do escudo lá. Mano, muito da hora. Como eu falei, galera, a polícia, o objetivo da polícia é o mesmo no mundo inteiro, a gente já sabe. Mas o objetivo desse vídeo é a gente reagir às coisas diferentes. Tipo, o treinamento, os equipamentos, o pra que que serve, o modo de... O fardamento também, que às vezes as roupas são diferentes. Eu sei que essa não é a polícia, aquela polícia básica do dia a dia que a gente vê na rua, mas faz parte da polícia, é um grupo especial da polícia ali de Portugal. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Lembrando que todos os créditos do vídeo estão na descrição aí. É do canal... Deixa eu voltar aqui pra gente ver. É do canal Portuguesa Arma de Forces. O link vai estar na descrição aí, todos os créditos a ele. Cara, muito da hora. Se vocês quiserem, rapaziada, comente aí. Se vocês querem que eu traga mais vídeos reagindo à polícia, ao exército ou outra coisa do tipo aí de Portugal, comente aí que eu tento trazer com mais frequência, tá? Dependendo do feedback aqui do vídeo, eu tento trazer com mais frequência. Eu sei que eu demorei bastante pra trazer, mesmo com um feedback bom, mas dessa vez eu prometo, tá? Se vocês comentarem bastante aí, der like, compartilhar, eu tento trazer com uma maior frequência aí esse tipo de vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e até o próximo vídeo e fui!